As estrelas perguntam como eu vou dizer E a lua me diz como tenho que fazer Pra descrever esse extra que o mundo nunca viu Eu não sei se é da terra ou dos céus ou não te entender, não Procurei toda a terra e os céus pra te encontrar, não Eu vou te amar, é Como nunca, nem ninguém, eu vou te cuidar Como rainha que tu és, eu vou te amar Como nunca, nem ninguém, eu vou te cuidar Como rainha que tu és, todo mundo já sabe Eu sei que és o meu amor O meu arquejo divino que Deus dá pra mim Hoje sou feliz por detener E quando tu não estou, não fico bem Já não sei o que vai ser quando tu não estás por perto, amor Eu vou te amar, é Amor Como rainha que tu és Amor 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 Obrigado.